Tá tímida, que linda. O que que é? Ela tava tímida. Alguém te perguntou? Não, mas eu achei ela muito fofinha. Gostei dela. Metropolitana? Alô? Oi, quem é? É Marcelo. Oi, Marcelo, fala de onde? Tô falando da Vila Formosa. Pode falar, meu lindo. Tudo bem? Tudo. Olha, aqui não tá passando ao vivo? Não, hoje, agora não. Ah, tá. É gravado, o programa é gravado agora. Ok, eu tô, tá. Você, eu vou te pedir uma coisa, você vai entrar, a gente vai fazer a gravação. Fala alguma coisa assim, o que que você quer falar? Você vai falar alguma coisa interessante? Ah, é a Beb que tá falando? É. Ô, Beb, é o Marrone, tudo bem? Tudo bem, Marrone, a gente vai começar a gravação agora, tá? Ah, tá bom. O que que você vai falar hoje no programa? Não, então, eu queria saber se eu posso ganhar aquele VIP, cara. Ah, tá. Eu vou fazer a gravação e já te chamo, tá bom? Tá bom. Vamos lá, hein, gente. Vamos lá. Vamos gravar, amiga. A pauta tá aqui, né? Tá, peraí. Mas peraí, atenção. Atenção. Gravando. Tamo de volta com o Chupim ao vivo aqui na Metropolitana. Vamos atender o pessoal aqui. Alô. Alô. Quem é? É o Marcelo. Marcelo, fala da onde? Da Vila Formosa, deve. Tudo bem, Marcelo? Tudo, e você? Tudo bem. É o Marrone, você lembra de mim? É, espera um pouquinho, corta um pouquinho. Ô, querido. É. Vamos gravar de novo, só que não fala ainda, lembra de mim e tal. Faz de conta que a primeira vez ser lida. Ah, tá, desculpa, cara. Tá bom, tá. Se não, tá bom? Tá bom. Peraí, atenção. Não, só volta aí. Pode começar do zero aí. Desculpa mesmo, velho. Não, não, imagina, querido. É que você vê aqui no auditório, né? Isso. Não, faz de conta que eu nunca vi você, tá bom? Tá bom. Peraí. Tamo de volta com o Chupim ao vivo aqui na Metropolitana. Você vai ligando 31713388. Vamos atender aqui. Alô? Alô? Quem é? É o Marcelo. Ô, Marcelo, fala da onde? Tô falando da Vila Formosa, velho. Vila Formosa. Tudo bem, Marcelo? Tudo, tudo ótimo, cara. Eu adoro o Chupim, cara. Obrigado. É a primeira vez que você liga? Primeira vez. Ô, obrigado pelo carinho. Vem qualquer dia conhecer a gente pessoalmente. Pode deixar. Como que faz? Tem que cadastrar, né? Olha como você é mentiroso. Tá vendo? Tá ao vivo, viu, seu Tom? Tá vendo como a gente pega o ouvinte mentiroso? Marrone bonitinho. Quer mandar beijo, Marrone? Não, eu quero mandar um beijo pra marca de Taipas. Eu quero mandar um beijo também pra Vânia. Você até se desconcertou, né? É, né? Quero mandar um beijo pra Vânia da Vila Formosa. Ô, Beb, não tem como ganhar um VIP de motel, não? Agora não. Só aqui, Meia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Por que você não tá ouvindo a rádio? Você tá só com o celular. Por quê? Não entendi. Por que você não tá ouvindo a rádio agora? Eu tô ouvindo. É que eu tô ouvindo pelo computador. Tá passando você falando e depois que aparece minha voz. Ah, entendi, bonitinho. Então tá bom. Então tá bom. Beijo, bonitinho. Beijo, até já. Tchau, tchau. 3-1-7-1-3-3-3-8-8. Tchau, tchau.